O estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, revelou que crianças de 0 a 6 anos que consomem alimentos em excesso com açúcar têm mais problemas bucais. Vamos falar agora sobre esse tema com a repórter Tiara Castilho para saber mais detalhes dessa pesquisa. Tiara, boa noite para você. Boa noite, Jordevá. Boa noite a todos. Pois é, o consumo de açúcar entre as crianças é um fator de risco para a cárie. Foi o que apontou o estudo. Segundo os pesquisadores, foram analisados 86 casos e a doença bucal foi encontrada em 86,2% da amostra. Para se ter uma noção, a cárie é uma doença que mais acomete a população. E isso independentemente da faixa etária. O problema interfere na qualidade de vida e, claro, causa muita dor. O consumo de açúcar se dava a partir dos nove meses, o que apontou a pesquisa. E logo na mamadeira, a cárie tem relação direta com o açúcar. É um processo complexo que existe com a formação da placa bacteriana. Essas bactérias se alimentam principalmente do açúcar, produzem ácidos e acabam corroendo o dente. E isso inicia o processo de destruição dentária, que é a cárie. Aí você deve se perguntar se tem como evitar o problema. Tem sim. Quantitudes simples com relação ao público infantil. Quanto mais tarde se introduzir o açúcar na dieta, é melhor. E a outra dica dos especialistas é escovar os dentes com regularidade após as refeições. Jordê Vai, eu volto com você.